Fala galera, tudo bom? Tudo bom com vocês? Hoje a aula é sobre simplificação de números racionais, certo? Espero que todo mundo esteja atento a todas as dicas que eu estou dando, tá? Não esqueça de deixar seu like no nosso vídeo e se inscrever no canal, tá bom? E bora lá! Olha só a frase motivacional para vocês hoje. O que você tem, todo mundo pode ter, mas o que você é, ninguém pode ser. Essa é de Clarice Lispector, certo? Então, se ligue nisso aí. O que você tem, todo mundo pode ter. Agora, o que você é, a pessoa que você é, ninguém pode ser, tá certo? Estudem e bora lá! Olha só, simplificar, o que é simplificar? Simplificação vem simplificar, o que é isso? Deixar as coisas mais simples, né? Então, acho que para aprender hoje, vou mostrar primeiro para vocês, nesses dois, ó, estão iguais, porque eu vou mostrar duas formas de você simplificar essas frações, essas operações, ou seja, essas multiplicações de números racionais, certo? Então, a primeira delas é, eu posso multiplicar numerador com denominador e denominador com denominador, como assim? Duas vezes quinze, trinta, né? Sobre nove vezes quatro, trinta e seis. Trinta e seis, aí, menos, menos, mais. Para por aí? Não, simplificar é deixar mais simples. Aí, o que é que eu posso fazer? Eu vou simplificar, ou seja, dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. No caso aqui, vou dividir por dois, certo? Trinta dividido por dois, dá quanto? Quinze, né? E trinta e seis dividido por dois, dá quanto? Dezoito. Será que dá para simplificar ainda? O que vocês acham? Dá sim, lembrando que eu só posso simplificar numerador e denominador, ou seja, o número que fica em cima do traço e o que fica embaixo do traço pelo mesmo número. Então, aqui, ó, quinze, eu posso dividir por três e dezoito, eu também posso dividir por três. Aí, como que fica? Quinze dividido por três, cinco. E dezoito dividido por três, seis. Então, deu o quê? Cinco sextos. Então, essa é a forma irredutível. Eu já simplifiquei essa fração todinha, certo? Aí, aqui, ó, eu vou simplificar de outra maneira, vou mostrar para vocês de outra maneira, só que vai resultar em cinco sextos também. Bora? Ó só, aqui é dois e aqui é quatro, eles são pares. Então, aqui eu posso simplificar por dois e aqui eu também posso simplificar por dois, né? Aqui eu posso simplificar o nove por três e o quinze eu posso simplificar por três. Seja o momento que é tipo um X, né? Esse com esse e esse com esse, certo? Bora lá? Aí, ó, dois dividido por dois, um. Nove dividido por três, três. Aí, aqui multiplica. Eu vou colocar até os parênteses porque aqui tem um sinal, né? E aqui também. Aí, menos. Quinze dividido por três, cinco. E quatro dividido por dois, dois. Vamos ver se dá o mesmo resultado da primeira. Menos com menos, mais. Já está positivo, né? Uma vezes cinco, cinco. E três vezes dois, seis. Confere. Deu o mesmo resultado? Deu. E eu trabalhei bem menos, certo? Então, fica a seu critério. Você resolveu tanto por esse primeiro método como pelo segundo, tá bom? Os próximos eu vou resolver todos pelo segundo método. Porque esse aqui a gente já havia estudado, tá bom? Beleza? Vamos lá. Eu tenho aqui sete oitavos e oito séptimos. Alguém poderia dizer, professora, eu posso explicar, eu posso fazer sete vezes oito, colocar o resultado. Oito vezes sete, colocar o resultado e simplificar. Pode, normalmente. Tranquilo. Que foi o caso que eu expliquei aqui, certo? Mas o que eu quero? Tipo x, aí sete eu posso dividir por sete, né? E esse sete eu também posso dividir por sete. Beleza? Aí o que eu faço? O oito, de pra cá. Eu posso dividir por oito. E o oito eu posso dividir por oito também, né? Então, vamos lá. Sete dividido por sete dá quanto? Um, né? Oito dividido por oito dá quanto? Um também, né? Aí, vezes. Oito dividido por oito, um. E sete dividido por sete, um. Vamos terminar? Um vezes um. E um vezes um? Um. Um eu posso dividir por um? Dá um, né? Por que esses de cima eu não fiz essa divisão do numerador pelo denominador? Porque não dava, galera. Não dava pra eu dividir cinco por seis. Daria pra dividir, mas ia ficar um número decimal, né? E esse aqui dá exato, certo? Toda vez que der exato, por exemplo, Vamos supor que aqui tivesse dado vinte sobre quatro. Você dividiria. Vinte dividido por quatro, sim. Que colocaria o resultado tranquilamente. Beleza? Bora pro próximo? Aqui, ó. E esse aqui? Que ele tem uma fração e aqui não tem fração. Como é que eu faço? Me ajuda. Gente, eu coloco um aqui embaixo. Lembram disso? E transformo esse dezesseis em uma fração. Por que eu coloquei um? Porque eu colocando um não interfere no resultado. Não tem um sem dezesseis. Por que, ó? Dezesseis dividido por um, dezesseis. Tranquilão? E agora a gente faz normalmente. Tipo, esse com esse e esse com esse, né? Então, um dividido por um. Um dividido por um. Aqui, eu posso. Poderia ser por dois e por dois? Poderia sim, minha gente. Mas você ia trabalhar outra vez, tá? Aí você, ó, verifica que o oito, ele pode ser divisível por oito. E o dezesseis, ele também pode ser divisível por oito. Então, um dividido por um, um. Oito dividido por oito, um. Que multiplica. Dezesseis dividido por oito, dois. E um dividido por um, um. Aí agora eu resolvo a multiplicação normalmente. Um vezes dois, dois. E um vezes um, um. Será que dá pra dividir dois pra uma pessoa? Dá sim, dá quanto? Dois, né? Aí eu venho colocar aqui, número dois. Tranquilo? Tudo certo? Fácil, né? E esse aqui, ó. Eu poderia fazer a simplificação normal. Por cinco, por cinco. E dividindo até chegar na fração irredutível. Mas eu vou mostrar outra maneira aqui, certo? Que vai ter no livro de vocês uma questão que ela pede pra você resolver tipo com a fatoração, certo? Ela dá o modelo e você vai ter que fazer tipo fatoração. Decomposição de fatores comuns. Tipo aqui, ó. Vinte e cinco e cinquenta. Eu pego vinte e cinco. Faço a fatoração. Vamos lá? Vinte e cinco por cinco dá cinco. E cinco dividido por cinco dá um. Lembram disso, ó. Vinte e cinco dividido por cinco, cinco. E cinco dividido por cinco, um. Então, vinte e cinco é a mesma coisa que cinco vezes cinco. Beleza? Aí eu vou pegar o cinquenta e fazer a decomposição dele também. Vou fazer aqui embaixo, tá? Acompanhe. Ó só. Lembrando que quando eu for fazer essa decomposição, acho que faz a decomposição sempre pelo menor número primo. Certo? O menor número primo é o dois. E uma coisa interessante é que o dois é o único número primo que é par. Beleza? Então, bora lá. Cinquenta dividido por dois. Deixa eu ir pra cá. Aqui também não, pra copiar. Vinte e cinco. Aí, vinte e cinco dividido por cinco. Cinco dividido por cinco. Sobrou um. Aí, como é que fica essa decomposição aqui? Fica dois vezes cinco, vezes cinco. Aí, não é pra fatorar? Não é pra dividir? Aí, fica, ó. Cinco. Eu corto com esse. Por quê? Cinco dividido por cinco. Um. Aí, esse cinco, eu corto com esse. Por quê? Cinco dividido por cinco. Um. Aí, aqui em cima, fica tipo assim. Um. Vezes um. E aqui embaixo, fica dois. Vezes um. Vezes um. Por quê, hein, gente? Por quê? Se liguem, que esse aqui eu fiz, ó. Cinco dividido por cinco. Um. E cinco dividido por cinco. Um. Aí, um vezes um. Um. E dois vezes um. Dois. E dois vezes um de novo. Dois. Beleza? Confere. Então, pra vocês conferirem, se vocês fizessem a decomposição normal, se dar isso aqui no final, só é você fazer vinte e cinco dividido por cinco, ou simplesmente você pode fazer assim, ó. Vinte e cinco, eu posso dividir o vinte e cinco, né? E o cinquenta, eu também posso dividir o vinte e cinco, ó. Vamos conferir? Na cara. Vinte e cinco dividido por vinte e cinco. Um. E cinquenta dividido por vinte e cinco. Dois. Confere. Certíssimo, né? Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido e qualquer coisa podem tirar suas dúvidas pelo WhatsApp comigo, tá? Ou pelo direct, ou outras redes sociais que vocês tenham. Outra coisa. Exercício, tá aqui, ó, descrito. Exercício do livro, volume dois, páginas sessenta e seis, sessenta e sete, e do caderno de atividades de vocês vai ser a página cinquenta e dois, cinquenta e três, cinquenta e quatro, cinquenta e cinco e cinquenta e seis. Vocês têm uma semana completa pra fazer isso e tirar as dúvidas comigo, tá? Então, beijão, até a próxima. Pensem nisso aqui, ó, certo? Todo mundo pode ter o que você tem, mas ninguém pode ser o que você é. Beijão, até a próxima. Tchau, tchau.